Olá, vamos aos principais fatos da semana na Justiça Federal da Primeira Região. Cinco ex-servidores do INSS foram condenados por fraude na concessão de benefícios previdenciários. Para a Justiça Federal do Pará, não há dúvidas de que eles faziam parte de uma quadrilha composta também por funcionários dos Correios, do Instituto de Identificação e de Cartórios. Documentos, escutas telefônicas autorizadas e delações de Correios comprovam a participação dos condenados, que habilitavam e concediam os benefícios irregularmente mediante propina. Eles pegaram penas que variam de 13 a 19 anos de prisão. Além disso, perderam os cargos públicos, o dinheiro apreendido, veículos, joias e demais bens móveis e imóveis produtos da infração. O estudante garantiu na Justiça indenização por danos morais e materiais pela perda de uma chance, após ter sido aprovado no vestibular de uma instituição do Pará e depois se deparar com o cancelamento do curso. O município de Itaituba e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará, responsáveis por ofertarem o curso, chegaram a questionar a condenação na Justiça. Para o município, não cabe o pagamento de indenização no caso e também é possível excluir a culpabilidade por força maior, porque o prefeito morreu e era ele o responsável pelo convênio. Já o Cefete transferiu a culpa para o município, mas a sexta turma do TRF1 não aceitou os argumentos e entendeu que o aluno perdeu a possibilidade de buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente seria alcançada após o curso, e a frustração causou considerável abalo psíquico. E uma professora do Instituto Federal do Mato Grosso, que comprovou possuir, antes de se aposentar, títulos que agregaram conhecimento à carreira dela no Magistério do Ensino Básico, conseguiu no TRF1 o direito de ter suas competências avaliadas pelos critérios do chamado reconhecimento de saberes e competência, para fins de cálculo do real valor de sua aposentadoria. Os critérios são uma garantia prevista para a carreira do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O desembargador federal João Luiz de Souza entendeu que a parte deve receber também a diferença dos salários pagos sem a vantagem, com juros e correção. Eu fico por aqui. Continue com a gente nas redes sociais. Até a próxima semana! Tchau! Tchau!